Em celebração ao Dia Mundial das Doenças Raras, a 29 de fevereiro, a cooperativa Luana semeia sorrisos. A agremiação de pais e mães com crianças com necessidades educativas especiais vai organizar vários eventos em destaque para a Mesa Redonda Teatro, com o lema Acesso Negado, uma vitória em Apuros. Às 18h, no Teatro Avenida, em Maputo. Por fim, uma marcha no dia 29 de fevereiro, que inicia às 7h30 na estátua Eduardo Mundial e termina no Jardim Tunduro, com o lema É Normal Ser Especial.